Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, tá acontecendo alguma coisa na internet, tá bombando, a gente passa aqui. Olha, um giro de notícias e vamos ao vídeo. A deputada Jandira enfrentou Bolsonaro na CPI dos golpistas e chamou ele de mentor do golpe e defende indiciamento. Sem anistia. Há provas de que as pedras preciosas para Bolsonaro foram escondidas, afirmou na época Jandira. Eu acho que tem um buraco, de fato, e tem uma ação proativa de determinados grupos fundamentalistas que não são exatamente as religiões clássicas, né, dos evangélicos, dos católicos, dos budistas, da matriz africana e tal, que observam a religião como um projeto de poder. É uma atitude diferente, construir uma igreja para ter um projeto de poder, para ter um candidato para eleger e defender determinados valores que se vinculam com essa base que construiu a igreja com ele, né. Então eu penso que não só o Estado falhou e em muitos momentos falhou, né, a ditadura falhou, a concentração de renda e a desigualdade ela é algo marcante na sociedade brasileira. Porque é ali que pega também, né. E enquanto tem desigualdade não tem democracia plena, né, desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de classe, né, do acesso aos bens e serviços. Então se você chegou a ter 33 milhões de pessoas com fome, você não pode dizer que está num país democrático, né. Então, quando a igreja presta serviço, às vezes até funerário, né, com caixão, para enterrar um ente querido, isso tudo acaba tendo um poder de sedução, de permanência e as cabeças vão sendo feitas a partir dessa liderança de igrejas fundamentalistas. E o que a gente faz com isso? Eu acho que nós temos que ganhar a consciência da população, para ela compreender que religião é religião e política é outra coisa, né. O Estado é laico, então nós temos que legislar para todas as pessoas, dependendo da sua religião, e não pode uma religião dominar determinadas, não pode religião determinar nenhuma lei. Nenhuma lei pode ser determinada por uma religião, né. Então o que contrapõe isso é a gente conseguir, com pastores progressistas, padres progressistas, eles é que fazem o milho, eles é que fazem o culto, né, para poderem compreender o papel da igreja na formação da sociedade, como foi a teologia da libertação, como foram que ganharam consciências para a organização popular, mas nós também temos que ganhar as consciências e maior organização popular, para que as pessoas lutem por seus direitos, independente do que pensam e da fé que tem. Cada um tem a sua fé, e isso é liberdade de culto, liberdade religiosa, nós vamos defender até debaixo d'água, sempre. Mas não pode a política e as leis serem definidas por uma religião. Você acha que a gente perdeu um pouco a praça pública também? Porque se você pegar dos anos 80 e 90, ainda tinha as grandes greves, o pátio da indústria de automóvel e tal, isso um pouco se diluiu, né, e a grande praça pública agora está aqui na nossa mão, né. Você acha que a gente está muito, assim, a esquerda está muito atrás disso ainda, ou está equilibrando o jogo? Não, eu acho que, assim, você veja, vamos pegar aqui as eleições de 2022. Eu acho que teve três fatores de vitória, a grande mobilização popular, que nós conseguimos fazer, a frente ampla, porque também era em torno do Lula, que é a maior liderança que a gente tem. Então, você acha que se não fosse o Lula, seria muito difícil ganhar? Fazer a frente ampla, assim. Mesmo com tudo que foi feito. E a mobilização popular muito em torno do Lula, tá? Então, assim, em determinados momentos, ele teve o tsunami da educação. Muitas manifestações em pleno governo Bolsonaro, né, que impediram, inclusive, da gente ter retrocesso. Muitas manifestações de área sindical. Só que, como eu disse, o capitalismo, como ele é contraditório com a democracia, ele desregulamenta o mundo do trabalho. Ele desregulamenta isso, ele tira muitos direitos e asfixiou financeiramente os sindicatos. A derrota do imposto sindical, ele estrangulou financeiramente o movimento sindical. Isso não foi por acaso, foi pra estrangular mesmo, né? E tem um outro fator que nos faz não ter mais as fábricas do ABC, que é a automação. É uma outra forma de produção. A produção hoje, ela reduziu a mão de obra. Isso é uma coisa a ser pensado. O que é que se faz com as pessoas não perderem emprego? E muita coisa foi pra ponta da tecnologia. As pessoas trabalham de casa, né? O chamado home office, que a pandemia intensificou. Mas isso já estava existindo e vai continuar existindo. Isso aí não tem muita marcha ré. Então nós temos que pensar como organizar as pessoas a partir desse novo momento, desse novo formato de mão de obra no Brasil. Teve uma cena em 2006 que eu queria reviver um pouquinho aqui. Eu queria que você pensasse sobre ela e explicasse o que você viu e o que você vê se parecem os mesmos Brasis. Era uma candidatura sua ao Senado, pelo Rio de Janeiro. E você acabou se envolvendo num projeto de lei que queria garantir minimamente atendimento no SUS para as mulheres, por exemplo, vítimas de estupro que pudessem abortar. Basicamente pra cumprir a lei, né? Dentro do SUS, sem repressão. Código Penal de 1940. Código Penal de 1940, exatamente. E aí a sua foto foi pregada em portas de igreja no Rio de Janeiro inteiro. Totens com seu tamanho. Aliás, gastaram bastante dinheiro porque a Jandira é grande, viu gente? É enorme. Com uma faca na mão, assassina de bebeza, aquela coisa toda. Envolveu literalmente até o Papa porque isso chegou no Bispo do Rio de Janeiro. Isso chegou até o Vaticano. E aí, no meio daquela confusão toda, você estava liderando a corrida por 17 pontos. Um domingo antes da eleição, o seu nome é citado nas missas todas do Rio de Janeiro, como sendo essa pessoa que nós acabamos de escrever agora aqui. Isso é em 2006, quase duas décadas atrás. Me parece hoje. Você consegue olhar e falar, gente, a gente piscou o olho e está no mesmo lugar? Eu acho que está até pior. Nesse sentido, está até pior. Eu digo, eu sou a primeira vítima de fake news no Brasil. Não existia o WhatsApp, não existia o Facebook, não existia isso. Foi tudo por SMS. Na fila de votação, as pessoas recebendo recados no seu celular. Toda a rede, Oi e Rede Team. Toda a rede. Inclusive, a gente no exterior recebeu, que era a rede inteira, colocando isso. Andira é assassina de criança e tal. Então, isso aí, obviamente, impactou, teve interferência. Eu estava 14 pontos na frente no sábado à noite e no domingo eu perdi a eleição. Então, assim, eu fui a primeira vítima de fake news nesse país, no processo eleitoral, em 2006. E hoje, o que eu vejo, assim, é que existem novas organizações que Dormincer não tinham, não existiam. E o Rio de Janeiro tem as principais sedes dessas igrejas. Não é por acaso, acho que ali teve um vácuo político mesmo, depois do Brizola. Sim. Então, eu acho que hoje você tem multiplicação dessas organizações e estão mais organizadas na política. Mais organizadas. Se você ouve os discursos de plenário de algumas mulheres e de muitos homens, hoje eles têm bancadas mais estruturadas, têm mais pluralidade de organizações e maior impacto na ponta por conta da comunicação. E tem mais dinheiro também, parece, né? Mais dinheiro, acumularam dinheiro. Jandira, você relatou a Lei Maria da Penha. Sim. E a gente já tem aí muitos anos da Lei Maria da Penha. E com esse surgimento, esse surgimento não, essa saída da extrema-direita para o campo de batalha, a gente não viu isso só no Brasil, a gente viu na Argentina, na Itália, mais no Brasil. Na América do Sul, está uma maré difícil. Exatamente. E alguns países da Europa também. Exatamente. E aí usa-se muito a questão... As mulheres são muito alvo disso, né? E usa-se muito a questão do aborto, que é uma coisa que a gente tratou antes aqui, um assunto que a gente tratou antes aqui, e muito a questão das mulheres também. E há uma certa relativização da Lei Maria da Penha, que a extrema-direita acaba usando, dizendo que é uma lei que não funciona porque o feminicídio no Brasil aumentou. E a mim, como jornalista, parece que o problema justamente está nas delegacias e nos tribunais. É isso mesmo? Esse é o quadro? É, eu penso assim, a Lei Maria da Penha, ela mudou o parâmetro do sistema de justiça. Ela mudou, né? Algumas pessoas dizem, mas já há o crime, a condenação por homicídio. Não, mas nós não estamos tratando de homicídio geral. Não estamos tratando de homicídio em crime urbano. Nós estamos tratando de homicídio só porque você é mulher. Então, por isso, o feminicídio foi criado como uma nova tipificação do Código Penal, porque é uma relação de poder que te coloca como uma propriedade do homem, em que você pode fazer dela o que você quiser. Então, é um crime específico direcionado às mulheres. Não é um crime geral de homicídio, né? Então, quando a gente fez a Lei Maria da Penha, eu rodei o Brasil para relatar essa lei e construir aquele texto. Como foi esse trabalho, Dico? Nossa, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz na vida. Como mulher, como cidadã, como parlamentar. Como era? Porque nós fazemos audiências públicas em todas as regiões do Brasil, e a gente ouvia as mulheres que foram agredidas, ouvia as instituições, e ouvia muita proposta. O texto é o resultado do que eu ouvi nessas diversas audiências públicas. E que histórias vinham? Não, vinham muitas. Primeiro, a gente viu a diferença cultural do porquê da violência em cada lugar, né? Como as instituições funcionavam em cada lugar, os limites dela. E por que as mulheres não iam denunciar. Isso tem uma realidade em cada lugar do Brasil. E em cada lugar do Brasil também já existiam iniciativas nos estados que eram muito importantes que a gente nacionalizasse. Então, por exemplo, nós estávamos na audiência pública de São Paulo, veio um deputado cadeirante e disse assim, Você aumentou a pena para quem é vítima e pessoa com deficiência? De fato, nós não tínhamos pensado nisso naquele momento. Então, isso veio para o texto. Foi o único momento que aumenta a pena em um terço para quando a vítima é uma pessoa com deficiência. Isso entra como agravante na lei depois. Entra como agravante na pena. Então, no Espírito Santo, um homem também levantou e disse, olha, deputado, eu trabalho num centro de referência para receber as mulheres que sofrem violência doméstica, e as mulheres, além de agredidas, seja qual for o tipo de violência, elas não conseguem voltar ao trabalho e perdem o emprego, porque às vezes a lesão corporal é grave. Aí eu vim para cá e pensei, o que fazer? Aí eu consegui botar estabilidade seis meses na CLT. E as pessoas não sabem disso, porque as pessoas não leem a lei Maria da Penha. Eu não sabia disso. Só acha que agrediu, prendeu. Não é isso. A lei, ela é uma lei pelo direito penal mínimo, mas é uma lei de muita prevenção, de muita capacitação. A gente não quer chorar o corpo já no chão, a gente quer evitar que esse corpo caia. Então a gente trabalha muito, e é isso que está faltando cumprir da lei, sabe? Essa lei, ela mudou o parâmetro, porque onde ela foi aplicada, a gente já salvou quase 500 mil vidas com essa lei. Mas o problema é que quando entrou o governo Bolsonaro, isso tudo foi desmontado. Aliás, quando entrou Michel Temer, o orçamento já perdeu 120 milhões nesse programa. E o orçamento onde, exatamente? Na União. Ela vai para os estados, vai para os municípios. E isso tem que chegar onde? Na delegacia? Chega nos estados para construir as delegacias, para construir os abrigos, e o município para fazer os centros de referência. Isso foi desmontado. Nós estamos tentando reconstruir agora. Então, é uma lei assim, se a gente não atuar na prevenção e na capacitação, no magistério, como é que as crianças trabalham preconceito nas escolas? Como é que a gente muda a cabeça? Tem que ser na escola. Mas você tem que capacitar o magistério, porque tem muita gente que reproduz o status quo. Então você precisa capacitar o magistério, capacitar os agentes de segurança, capacitar as delegacias, porque ela tem muita mudança de atendimento em 24 horas, a questão do advogado e não advogado. Tem que criar as varas. O poder judiciário tem que botar orçamento para criar a vara especializada. Não está mais naquelas juizadas especiais, que ali era aquele acordo de cesta básica. Isso aí eu tirei de lá. Não tem mais cesta básica na lei. Então é um processo de construção, estruturação, de aplicação da lei, que exige prioridade, cuidado e orçamento dos três níveis de poder e do poder judiciário. Quero falar um pouco de Palestina. Primeiro, me solidarizar, para as pessoas que não sabem, você tem família no Líbano, ainda estamos falando de alguma coisa que está controlada, ainda não espalhou para toda a região. E pode destabilizar muito rápido ali também, as coisas acontecem. Então, me solidarizo antes de mais nada. E como você está vendo isso? Parece um filme que se repete e se repete. Israel, em 2019, já começou a ser investigada pelo Tribunal Penal Internacional por Crimes de Guerra. Em 2021, o gabinete do Netanyahu falou que não ia colaborar com as investigações, que o TPI não tem gerência sobre aquilo. Agora a gente está vendo o que está acontecendo em Gaza. Como é que você está vendo isso? Como é que a gente... De novo, parece, né? Esse processo histórico, eu acompanho essa questão desde a década de 90. Eu, inclusive, entrei na luta pela libertação da Lâmia, que era uma palestina presa política há anos, né? Em Israel, sem ver filhos, sem ver família, sem ver ninguém. E a gente conseguiu, por um movimento internacional, libertar a Lâmia. Inclusive, fui recebê-la no aeroporto. E foram anos de lutas sobre isso. E depois, como parlamentar, eu fui me envolvendo na causa, porque eram poucos os que se envolviam naquele momento. Eu cheguei aí, só eu e Ayrton Soares. Ayrton nem era mais deputado nas reuniões da ONU. Foi feito uma no Chile. O debate era palestino. Eu fui a única parlamentar que fui. Mas esse debate é o seguinte. Nós precisamos garantir o que foi definido pela ONU em 47, que seria o território palestino. E todas as decisões posteriores da ONU foram... Tem que ter um Estado independente. O Estado de Israel tem o seu Estado, e que a gente quer que tenha, respeita e reconhece. Mas é preciso que a Palestina tenha o seu Estado. E que os territórios palestinos sejam dos palestinos. E não uma ocupação indevida de Israel nos territórios de Gaza e Cisjordânia. Só que isso Israel nunca respeitou. O Ariel Sharon ainda tentou com o Arafá na época. Eu conheci o Arafá, ele esteve aqui. Os dois ainda fizeram um acordo. Começaram a fazer a desocupação e tal. Com a mudança de governo, os processos eleitorais também internos, porque a Palestina também é dividida. O Fatah, que é o partido da OLP, do Arafá, ele tem comando, tem domínio, mas na faixa de Gaza, por exemplo, o Hamas ganhou majoritariamente as eleições. Então você tem... Você não tem... A maioria da população que concorda com os métodos do Hamas, não concorda, a maioria não concorda, mas há uma divisão dentro da própria Palestina. E Israel, em determinado momento, para esvaziar, inclusive... Eu estou falando do governo, não do povo. Para esvaziar, inclusive, o acordo de paz, acabou fortalecendo o Hamas. E hoje você tem uma Palestina assim. E Israel nunca, depois do Netanyahu, principalmente, e essa segunda versão dele é pior do que a outra, ele faz questão de não reconhecer o Estado palestino, de expandir as ocupações. Isso aqui são muitas violências. Muita violência de todo tipo. Violência de agressão mesmo, que eu lembro daquelas cenas, o pessoal jogando pedra e ele jogando bomba, uma população desarmada. As mulheres tinham filho na rua porque não podiam atravessar para ir ao hospital, com aquela fronteira fechada. Isso para deixar claro, isso não é de agora. Isso vem anos antes. Não, já tinha, já tinha antes. E como todas as resoluções da Unia Apelos não são cumpridos, isso acaba abrindo o caminho para as ações que aconteceram agora. Que ninguém apoia, obviamente. Ninguém quer violência de lado nenhum. Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o like e vamos para mais vídeos. Tchau, tchau.